Mas a Bíblia fala dos rudimentos da doutrina de Cristo. Colossenses 3 fala, habite ricamente em vós, as palavras de... Você se lembra? Cristo. As palavras de Cristo. Romanos 16, o final delas, Paulo fala das palavras de Cristo. Que o seu ministério, ele vinha por causa do propósito eterno de Deus, do que foi revelado, segundo a palavra profética do Velho Testamento, mais a doutrina de Cristo, e agora você tem a palavra que Paulo chama meu evangelho, que é o ministério apostólico de Paulo. Mas ele se baseou nas palavras de Cristo. E as palavras de Cristo se basearam no cumprimento das palavras proféticas do Velho Testamento que se cumpriram em Cristo. Mas essas palavras proféticas vieram porque o mistério de Deus em Cristo, que estava oculto desde a eternidade, se manifestou. Então você tem o mistério, as profecias do Velho Testamento que se cumprem em Cristo. Você tem as palavras de Cristo e agora você tem o meu evangelho, que é a revelação de Paulo. E outras palavras, nós não temos o nosso evangelho, me entenda entre aspas, a revelação da palavra de Deus em nosso tempo, se nós não tivermos o essencial das palavras de Cristo, que são o cumprimento das palavras proféticas, que são a extensão do mistério de Deus. Então não tente ter algo original, inovador, agora. Não. Só há legitimidade do agora se for uma extensão do essencial das palavras de Cristo. Irmãos, e sabe qual é um dos grandes problemas do nosso tempo? Muitas pessoas não lembram mais de Cristo, da sua obra e das suas palavras. Você sabe o que Paulo falou a Timóteo, entre muitas coisas? Lembra-te de, você lembra de quê? De nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai falar isso para um obreiro, para ele lembrar de Cristo? Porque é possível você se distrair com escatologia, com eclesiologia e com tantos outros dias e vocês girar em torno disso descentralizado do essencial que é a pessoa, a obra e as palavras de Cristo.